Você que nos acompanha aqui no Por Dentro da Máquina, eu não sei se você já percebeu, desde o período colonial do Brasil, tem certas famílias que nunca se afastam do poder. Antigamente era porque era o pai, o tio, o avô, etc, 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 e porque eles eram proprietários de terra, de fazenda. Então quando o cara recebia a fazenda, ele recebia também o poder político. E ele então mandava na localidade. Isso foi se arrastando para dentro do período republicano brasileiro, a ponto do dono da fazenda, do latifúndio, daquele bruta daquela fazenda, ser chamado de coronel. Então passava de pai para filho a fazenda, a propriedade e o poder político. Bom, atualmente a máquina está um pouco mais sofisticada. Como assim? Ela não precisa passar necessariamente ao poder econômico. Ela não precisa passar necessariamente à fazenda, ou à fábrica, ou ao banco, sei lá o que você quiser. Pode fazer isso, mas não precisa necessariamente. Então o que acontece? Acontece que você cria famílias exclusivamente de políticos. Todo mundo pendurado na máquina, mamando lá na máquina. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Quantos senadores tem aí no seu estado? Três. Quantos suplentes tem cada senador? Dois. Quatro. São seis suplentes. Seis. Meia dúzia. Geralmente o segundo suplente é quem banca a campanha. Então o que o cidadão faz? Ele, para ter certeza que ele vai ter dentro da máquina, para poder pegar verba, poder pegar emprego, poder colocar os seus interesses. Geralmente o primeiro suplente é da família. Olha que bonito. Mamãe senadora, tem mais de uma lá, tem o filhinho como primeiro suplente. Filhinho senador tem mamãe como primeiro suplente. Eu não estou falando, é só se olhar aí você vai ver. Ou tem o irmãozinho. Então você veja o seguinte. Esse pessoal não larga a rapadura. E a forma de não largar a rapadura, qual é? Eu sabia como essa máquina funciona para a gente se perpetuar, para a nossa família se perpetuar no poder. E eu não estou falando só do Nordeste, não. Onde isso era mais claro. Eu estou falando em qualquer lugar do Brasil. Você vê o nome do cidadão lá, o avô dele, o tio dele, não sei. Todo mundo parece que político, virou uma profissão ou então que eles são de origem divina. Coisa que eu imaginei que tivesse acabado lá com a Revolução Francesa de 1789. Mas acabou não. E aí E aí E aí Obrigado.